No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Alvarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. É uma expressão artística indissociável da cultura portuguesa. O azulejo está presente por todo o país, em fachadas e interiores, mas em Lisboa tem uma casa que dá a conhecer a sua história. O Museu Nacional do Azulejo é o museu que faz a diferença no universo dos museus portugueses. Está instalado no antigo Convento da Madre Deus, que foi fundado em 1509 pela Rainha Dona Leonor, que é uma das obras maiores das artes decorativas e da arquitetura religiosa em Portugal, e pela sua coleção ímpar de azulejos que contam a história da azulejaria desde os finais do século XV até à atualidade. Os primeiros azulejos que chegaram a Portugal vinham do mundo árabe, nomeadamente de Sevilha. Só em finais do século XVI é que se começou a fabricar azulejos em Portugal na técnica de faiança. Desde aí, nós temos, desde motivos religiosos, temos o azulejo de padrão, que é, de facto, muito característico do século XVII. O século XVII que é uma explosão de cor. Depois, em finais do século XVII, começa o azul de branco e grande figuração. É preciso não esquecer que a palavra azulejo não vem de azul, porque quando nós vemos muitos painéis nas igrejas, nos palácios, com cenas da vida cotidiana ou, inclusivamente, cenas religiosas, nós pensamos que a maioria da azulejaria é azul e branca. E o azul e branco, totalmente azul e branco, ocupou um espaço de cerca de 30 ou mais a 40 anos, porque depois começa imediatamente o regresso à cor. No século XIX, além do interior das casas, o azulejo ganha a rua, isto é, começa a cobrir também as fachadas que vêm revolucionar a paisagem portuguesa. O museu chega à atualidade com trabalhos de artistas contemporâneos. Mas a peça de maior destaque fica situada na Sala de Lisboa. Aí, um painel com mais de 20 metros, feito por volta de 1.700, mostra a cidade antes do terramoto. Por trás de mim, nós temos uma vista com 20 e tal metros e 14 quilómetros de costa, que é, de facto, um testemunho extraordinário, porque ela mostra-nos a cidade de Lisboa antes do terramoto. Portanto, é uma peça de cerca de 1.700, que veio de um palácio da cidade, era o Palácio Tentúgal, e que hoje se encontra no Museu Nacional do Azulejo. Aquilo que aqui apresentamos começa exatamente com o Convento da Madre de Deus, que verificamos que o teste chegava muito perto, e acaba na região de Algés, Caxias. Se está fora do país, pode ficar a saber mais sobre o assunto numa conferência a ser realizada em Paris, no próximo sábado, dia 2 de fevereiro. Nós, atualmente, participamos com várias instituições, entre as quais o Instituto Camões, e vou a Paris, no próximo sábado, vou fazer uma conferência sobre azulejos portugueses, diálogos contemporâneos. na Casa de Portugal, na cidade internacional.